Neste exato momento, viaturas, quatro rodas, a equipe da administração na área de serviço, sobretudo no bairro da Compensa, elevando ainda mais a sensação de segurança para a comunidade. Contamos, inclusive, com a comunidade com denúncias ligando para nossos supervisores de área. Nós estamos realizando barreiras itinerantes, realizando abordagem em cidadãos e atitudes suspeitas, tanto em veículos quatro rodas, duas rodas, quanto a transeuntes passando das mediações. A nossa intenção, como já foi dito, é elevar a sensação de segurança, proporcionando um policiamento ostensivo preventivo de excelência para toda a comunidade, principalmente no bairro da Compensa. Até a segunda ordem, nós estaremos nas ruas, todos os comandantes de CPAs, todos os comandantes de Cicões, estarão nas ruas acompanhando, fiscalizando, junto com a nossa tropa. Eu sou motorista de aplicativo, né? Já trabalho há mais de um ano. A gente está apoiando o trabalho da PM porque é necessário para a nossa segurança. Assim como tem passageiro aqui, mas poderia ter um bandido aqui, né? Já seria um livramento para mim porque a gente já passa tantas horas trabalhando, é bem complicado. Mas sempre a PM aí apoiando a gente no nosso trabalho, porque a gente trabalha com risco de vida, né? Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.